Olá, boa noite a todos, aos alunos e alunas do grupo IDOMED, do sul do país até a região norte, sejam bem-vindos a mais um evento do IDOMED Carreira, nosso Carry Day hoje. Tenho o prazer de receber o doutor Leonardo Vedolin, que é médico radiologista, ele tem mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E atualmente o Leonardo, ele é líder médico de operações, de diagnósticos e hospitais do grupo DASA, que é um dos maiores grupos de medicina do país. Acabou que eu não me apresentei, sou professor para os que não me conhecem do país inteiro, sou professor Daniel Kendler, atualmente eu sou diretor da unidade Presidente Vargas aqui no Rio. Antes de passar a palavra para o doutor Leonardo, queria só lembrar aos alunos e alunas que esse evento, além obviamente de todo o conhecimento da troca que vocês vão ter, vale também cinco horas a seis, né, horas de atividades acadêmicas complementares. Para contar, vai ser disponibilizado um link ao final do evento pelo chat e, enfim, vocês têm que responder o link e aí sim será contabilizado essas horas acadêmicas, tá? Espero que a gente tenha um evento super bacana, acho que o doutor Leonardo tem muita coisa para acrescentar e para contar um pouquinho da história deles, para vocês, enfim, verem todos os aspectos que a carreira médica pode trazer, né? Então é isso, eu não vou me alongar mais, passar a palavra para o doutor Leonardo. Doutor Leonardo, muito obrigado aí por, a gente sabe, a agenda é sempre complexa, mas obrigado pela disponibilidade e por dar um pouquinho de seu tempo aqui para os nossos alunos e alunas. Boa, obrigado Daniel, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, esse é um tema que, ou uma atividade que eu adoro fazer, de verdade, compartilhar experiências para médicos, sejam eles médicos em formação, médicos formados já há pouco ou muito tempo, é um prazer estar aqui. E o que eu vou explorar nos próximos minutos, talvez 40, 45 minutos, é um pouco sobre o meu papel na empresa do Atul, que é na DASA, e um pouco da relação dessa jornada que eu tenho hoje com a minha carreira acadêmica e profissional ao longo dos anos, muito mais como contexto para que vocês possam ter uma, enfim, uma visão de alguém que já está no mercado há mais de 20 anos e passei por várias experiências com o médico, então eu gostaria de compartilhar isso, eu acho que pode ser rico para vocês também. Então eu vou compartilhar minha tela aqui, Daniel, sinaliza se vocês estiverem enxergando. Já estamos vendo, só o modo apresentação. Perfeito, está perfeito, Leonardo. Boa, então tá. Então, como eu falei, eu tenho um prazer imenso de trabalhar na DASA, a DASA é uma empresa de saúde que tem hoje um propósito muito rico e que nesse contexto conecta espaço, pessoas e conhecimento com um time grande em crescimento, hoje nós somos mais de 40 mil condicionais atuando na nossa jornada. O nosso propósito, como eu falei, é um propósito extremamente ambicioso e, por outro lado, é um propósito muito motivacional e eu vou voltar isso no final da apresentação, porque no final do dia o que nos move é ter algo que, de fato, linka aquilo que a gente acredita como cidadão, como sociedade, como médico, com aquilo que a gente faz. Infelizmente, o propósito que nós temos hoje é, de fato, ser a saúde que as pessoas desejam, que o mundo precisa. Esse é um propósito que ele está em evolução já há algum tempo e ele é extremamente profundo quando a gente entender o que a gente tem feito para poder andar nesse caminho. Nossos diferenciais, eles existem inúmeros, eu vou destacar aqui os cinco principais. Eu acho que, como pano de fundo, a DASA é a maior empresa de diagnóstico da América Latina, a quinta maior empresa diagnóstica do mundo. é a segunda maior rede de hospitais privados independente do país. Tem uma área de coordenação de cuidado já com 10 anos de história. Uma base de dados muito robusta e que usa inteligência para fazer análise preditiva e preventiva. A gente vai voltar isso mais para frente para um contexto também, para um ponto de diferenciação. E um foco total em transformação digital, apesar de ser uma empresa de saúde. Nós temos uma jornada muito forte em transformação digital e tecnologia. Aquilo que pode ser exemplo de materialização daquilo que eu acabei de falar, tem alguns pontos aqui. Eu vou destacar um deles, quando a gente fala em visão preditiva, a gente tem um resultado muito concreto, tanto em eficiência como em qualidade. Esse é um ponto de destaque naquilo que a gente faz. muito foco preventivo. Eu acho que isso também é um diferencial bem relevante. Quando a gente olha aquilo que uma empresa que no passado era vista apenas como diagnóstico, hoje ela atua um segmento muito diferente do que originalmente ela foi pensada. Muito foco na experiência do cliente. Isso para médico é um ponto que é muitas vezes controverso. E vocês vão, se já não estão vivendo isso, vocês vão com certeza passar isso na vida de vocês. Como é que a experiência do cliente aqui no cliente, no caso pode ser o paciente, pode ser um médico, que seja um colega de vocês, pode ser uma fonte pagadora. Qual a experiência deles em relação ao que a gente faz? E como é que a gente engaja e fideliza essas pessoas com o nosso contexto? E como eu falei anteriormente, um banco de dados bem robusto, aqui disponível para fazer análise. Enquanto já o que a DASA faz, nossa proposta e nossos pilares são esses oito pilares principais. Eu vou passar rapidamente por eles, porque eu acho de fato que o que importa aqui é dar contexto para vocês. Eu entendo que nós temos aqui jovens em primeiro ano de formação, em graduação de medicina, e pessoas bem mais experientes já quase se formando. Então, é preciso dar contexto para isso. E eu vou passar aqui nesses oito pilares principais que a gente faz hoje, e destacando aquilo que a gente espera de um médico nesses oito principais pilares aqui da nossa estratégia. A gente faz isso através de múltiplas marcas, essa é uma característica nossa. A gente tem presença nacional e internacional também, no Uruguai, Argentina, Chile, e mantém marcas regionais como estratégia, isso tem sido feito desde o início, por reconhecer que em regiões do Brasil a presença de marcas regionais tem um valor muito sinfetivo para aquela comunidade. Então, é difícil alguém ver marca DASA na rua, é difícil isso acontecer, porque a gente mantém marcas que muitos de vocês aqui talvez até já reconheçam olhando esse slide. Como eu falei, quais são os nossos produtos? O principal produto ou serviço do ponto de vista de volume de informação é a medicina diagnóstica. A medicina diagnóstica é um ramo da medicina que começa no final do século XIX com radiologia. Eu me informei em radiologia, então essa é uma história que conheço de perto, com a descoberta do raio-x. Ela evolui em radiologia pouco, no começo do século XX, e de fato se transforma a partir da década de 70 do século passado, 1970, 1980, com surgimento em sequência de ultrassom, tomografia, ressonância magnética e outros métodos de imagem. E junto com a radiologia existem mais duas grandes áreas, análises clínicas, que aqui são médicos formados em patologia clínica, e patologia cirúrgica ou patologia, que são médicos formados em anatomia patológica. Então, isso são os quatro grandes pilares da medicina diagnóstica. Que tipo de profissional atua nesse segmento aqui, né? Profissionais que trabalham com radiologia, que são formados em radiologia, são formados em patologia clínica, anatomopatologia, cardiologia, ginecologia, obstetrícia, endoscopia, e aí muitos são gastroenterologistas ou cirurgiões, de maneira que medicina diagnóstica é um campo extremamente amplo de formação de múltiplos acionais, né? Os requisitos básicos aqui é o órgão de conhecimento técnico da área de atuação, e isso é um requisito que era, eu diria que praticamente universal e até único no passado, e hoje ele se transformou, né? Hoje a nossa visão aqui é de que o médico que atua em medicina diagnóstica tem que ter outras características, outras competências técnicas e até comportamentais, de maneira que muito mais do que saber interpretar um exame, um médico nesse setor aqui, ele precisa ser um grande hub de formação que consolida informações de diversas áreas da medicina e compartilha isso com quem quer que seja, seja um colega que está solicitando alguma ajuda, seja com um paciente que tem dúvida em relação ao diagnóstico, seja com um cirurgião que precisa fazer uma cirurgia de urgência e que é uma orientação em relação à abordagem cirúrgica ou assim por diante. Então, observe que esse campo aqui é um campo em expansão, não há a mínima previsão de que isso reduza nos próximos anos, é um segmento que cresce muito, e que cada vez mais exige profissionais que têm habilidades comportamentais e, além, né, que ultrapassa somente a visão técnica de saber especificamente um ponto específico da medicina, seja ela em imagem, seja em análises clínicas ou patologia, né? E isso é uma grande oportunidade, né? Eu vejo, olhando para o futuro, é uma grande oportunidade, porque ainda há uma tendência as pessoas se formarem nessas áreas, ainda com uma visão muito técnica das coisas e pouco relacional, e aqui há um potencial de crescimento e diferenciação de profissionais do futuro extremamente significativo. Então, é uma área que não para de crescer, a gente continua hoje atrás de profissionais para essas áreas, a gente tem aqui, nesse time, para você ter uma ideia, algo próximo a 2 mil radiologistas, mais próximo aí a 200 médicos patologistas e talvez uma centena de patologistas clínicas, então algo como próximo a 3 mil profissionais atuando somente nesse segmento no Brasil todo, né? Essa é a medicina diagnóstica. Isso é feito através de várias unidades que nós temos no Brasil, como eu falei, várias marcas, muitos exames sendo feitos ao longo do tempo, e aqui essa área de diagnóstico faz um grande link cada vez maior com a área de hospitais, né? Então, no passado, a gente acreditava que diagnóstico era um setor que poderia tranquilamente atuar como um player independente no setor de saúde, isso hoje já não é mais verdade na nossa estratégia, a gente acredita que as empresas de futuro, elas precisam ter link entre as áreas de diagnóstico e as áreas de hospitais. Então, em hospitais, a gente tem uma rede também em transformação, em expansão, hoje aqui tem uma visão dos seis principais, desculpa, dos oito principais hospitais, nós temos hoje já próximo a 16 hospitais, ou que estão em aprovação no Cádio, ou que vão surgir nos próximos, que estão em aprovação no Cádio, né? São 16 hospitais, então o crescimento também é rápido, e aqui é um mundo de profissionais no qual nós procuramos, né? Então, aí desde, não só como vocês sabem aí na gravação de vocês, né? Então, desde serviços tradicionais, como pronto-socorro, intensivismo, bloco cirúrgico, até áreas de especialidades específicas, oncologia, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? O que a gente tem visto nessa área também é uma carência muito grande de profissionais e no mercado, é claro que muito mais fora do eixo Rio-São Paulo e Brasília, mas é uma área também em expansão, assim como o diagnóstico, é uma área que os profissionais estão em transformação, tanto por entender que não basta mais ser aquele profissional, por exemplo, um cirurgião que vai lá e faz o procedimento cirúrgico, e aquele ato cirúrgico muito bem feito, exime ele de qualquer outro tipo de relação com o paciente ou com os médicos ou com a própria instituição após o procedimento, né? A gente tem visto uma mudança muito significativa aqui do perfil desses profissionais, cada vez mais, de novo, perfil comportamental que busca empatia, autocontrole, relações de novas visões do mercado de trabalho, novos modelos de remuneração para médicos, então é um time que também está em expansão e em mutação, e assim como medicina diagnóstica, a gente vê aí um grande espaço para desenvolvimento de hospitais, é um setor que está passando por uma expansão muito importante no Brasil, que acompanha aí informações da mídia, está percebendo isso ao longo do tempo. Então, medicina diagnóstica, hospitais, são dois dos nossos principais pilares de atuação. Oncologia, comentei anteriormente, também é uma área relativamente nova para a gente, diagnóstica a gente tem aí mais de 60 anos de atuação, hospitais um pouco menos, e em oncologia a gente tem bem menos tempo, a oncologia é uma divisão nova que a gente criou, e ela tem uma visão bem diferente aqui da jornada do paciente com oncologia, a gente reconhece que a jornada até esse momento é muito fragmentada, não é incomum os pacientes com diagnóstico de câncer ter diagnósticos tardios, mesmo tendo esse diagnóstico tardio, eles perdem tempo para fazer uma investigação mais aprofundada e até iniciar o tratamento oncológico, então aqui o nosso foco ele é muito nesse sentido, de encurtar o tempo entre o diagnóstico, quer dizer, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o sobrepírito dos pacientes, então intensificar essa ação, intensificar o tempo entre o diagnóstico e a intervenção, que vai reduzir a chance de um desfecho mais favorável, e obviamente um seguimento para ele dentro de uma grande jornada que foca nos pacientes. Então, desde criar monitoramento via chatbot ou via modelagem de inteligência artificial para engajar os pacientes na terapia, isso não é incomum, ter pacientes que vão perdendo a lesão ao longo do tempo, ficar muito próximo às questões que envolvem a gestão de saúde desses pacientes, não é incomum esses pacientes terem carência de outros profissionais na jornada, então aqui é uma ligação muito forte com outras áreas de saúde, como enfermagem, nutrição, duas como eu dei o exemplo, e também um foco muito grande em tecnologia. A gente sabe que o setor de saúde, ele é um setor que, especialmente a oncologia, ele é um setor que tem um custo relativamente alto aqui na jornada, há muito desperdício na cadeia, e isso tem criado um ambiente para que haja um risco maior na sustentabilidade do nosso setor e nós, como um propósito muito claro de ser a saúde que as pessoas desejam, o mundo precisa, a gente também tem um papel de fazer com que essa jornada seja mais sustentável ao longo do tempo, a oncologia é um dos grandes focos nossos nesse contexto. Então, a oncologia também é uma divisão que está crescendo muito, apesar de ser nova, a gente vê um espaço para ela no futuro, então as pessoas aqui que estão nos ouvindo e que vão entrar nesse mundo de oncologia, seja através de oncologia clínica, cirurgia oncológica ou áreas de apoio, seguramente vão ter um campo fértil para se desenvolver ao longo dos anos. O câncer é uma doença que tem uma prevalência alta, as pessoas estão envelhecendo, estão tendo mais tempo de vida, o envelhecimento ele traz a chance maior de ter câncer, então, obviamente, há um terreno fértil aqui para as pessoas se envolverem ao longo do tempo. Pesquisa clínica, pesquisa clínica é uma área que é relativamente nova também na nossa empresa, ela é uma área um pouco diferente das três que eu falei anteriormente, porque diagnóstico, hospitais e oncologia têm uma relação muito próxima com o diagnóstico e o tratamento de um paciente que tem uma entidade clínica específica. Pesquisa clínica é uma outra jornada, aqui o nosso papel é um pouco diferente, porque a gente reconhece que pesquisa clínica é um vetor, de transformação das sociedades, né? Quem for ver a idade média, o tempo médio de vida de um indivíduo no século XVIII, comparar com hoje, a gente vê que as pessoas estão vivendo muito mais. Por quê? Porque a pesquisa clínica criou formas de fazer diagnóstico de doenças, testar terapias novas e fazer com que as pessoas sobrevivam mais, com mais saúde. Então, de novo, é um pilar que é novo, mas ele tem muita relação com o nosso propósito e aqui é um espaço extraordinário para pesquisadores, né? Não é incomum, durante a faculdade, eu passei por esse dilema na minha formação, né? Eu gostava muito da parte assistencial, gostava de estar próximo aos pacientes, gostava de interagir com outros médicos, mas também gostava muito de pesquisa, né? E isso me motivava muito, né? E aí fica sempre um dilema, né? Entre manter assistência, fazer pesquisa, largar a parte assistência, só fazer pesquisa. Então, a gente entendeu que pesquisa clínica pode ser uma área adicional de atração médica para a nossa equipe, que a gente tem crescido muito nessa área e basicamente o que a gente faz aqui é aumentar, né? Que o grande desafio da pesquisa clínica no Brasil hoje é aumentar o recrutamento de pacientes para os ensaios clínicos, né? O tempo médio hoje de entre uma descoberta de uma droga e essa droga se lançar no mercado é 13 anos. Em 2018, o investimento em pesquisa clínica no mundo ultrapassou 100 bilhões de dólares no mundo e está crescendo. Então, tudo isso por quê? Porque é muito difícil recrutar pacientes que têm uma entidade específica, uma doença definida. E como nós temos aqui um banco de dados muito alto, né? São mais de 300 milhões de exames que a gente faz por ano em diagnóstico, por exemplo, a gente tem acesso a muitas entidades, muitos pacientes que têm doenças confirmadas. Então, é uma forma de te ajudar, sejam em indústria farmacêutica, sejam médicos, pesquisadores, sejam outros grupos de pesquisa no Brasil e fora do Brasil a contribuir com o desenvolvimento de novas drogas através de vários modelos aqui de acordos assistenciais. A gente tem muita alta expectativa em relação à pesquisa clínica. é uma área que atrai médicos que gostam de pesquisa, como eu falei, médicos que gostam de estatística, médicos que gostam de medicina populacional, médicos que gostam de fazer ensaio clínico, né? Randomizado, não é uma coisa que é comum, mas muitas vezes existe isso. E outras áreas que atuam próximo à pesquisa clínica, como farmácia, enfermagem, enfim. Então, é uma área, um grande pilar nosso também que está crescendo. Cuidados integrados, né? É o quinto, é uma área que tem 10 anos de acompanhamento aqui dentro e é uma área transnacional, né? Ela é pouco entendida para quem não é de dentro da nossa empresa, mas basicamente o que a gente faz aqui é ter uma visão holística e olhar o paciente como um indivíduo que tem um problema que não é transnacional, né? Quando um paciente, por exemplo, chega em uma emergência com um pé diabético infectado, eu não posso, como uma empresa de saúde, aceitar que somente tratar a infecção dele naquele momento e dar uma alta, tipo, um ponto de socorro para ele voltar para casa, eu estou cumprindo o meu papel social ou de saúde. Eu não estou cumprindo, né? Porque eu não posso deixar um paciente diabético para casa sem a diabetes dele controlada. Eu não posso revisar como é que está a retina dele, eu não posso revisar como é que está a hemoglobicada dele para saber se está acima de 8, que ele é um diabético descontrolado, eu tenho que saber como é que está a função renal. Então, cuidado integrado é essa área da companhia que, através de uma grande central que nós temos e que fica em São Paulo, nós temos um time de centenas de pessoas que fica atuando de forma direta, em tempo real, com os pacientes, engajando eles a não perder os seus cuidados de saúde. Grande parte da sua operação é feita por enfermagem e liderada por médicos. Então, é uma área que é incrível o que a gente percebe aqui de melhoria de desfecho e tanto clínico como não clínico, né? Cirúrgico. Então, é uma área que também está crescendo bastante aqui. Os profissionais dessa área são profissionais que, muitas vezes, trabalham com medicina de atenção primária. Então, não é incomum aqui ter médicos de informação que gostam disso, né? Gostam de ver aquela população que, muitas vezes, é carente e que precisa de um cuidado mais integral, mais holístico, que reconhece que, às vezes, o problema de saúde de uma pessoa é psicológico, não é físico, não é, enfim, relacionado a uma entidade como o câncer, por exemplo, e sim problema social, familiar, talvez. Então, essa é uma área que eu tenho uma admiração muito grande por ela porque ela, de fato, impacta absurdamente as vidas das pessoas. Então, cuidados integrados, como também diferencial nosso. Genômica, que já é um outro capítulo, né? Observem que a gente vai navegando aqui nos nossos pilares e vocês estão vendo aqui a ideia que nós temos, né? Não precisa nem pensar muito aqui. De fato, a gente tem uma visão de que, como empresa de saúde, a gente tem aí um espaço para encantar diversos médicos que queiram trabalhar conosco com diversas formações. Essa aqui, medicina genômica, é um pilar totalmente diferente do anterior. Essa aqui está ligada com tecnologia de altíssima, de cutting-edge technology, então tecnologia de muito alto desempenho, ligada totalmente à genômica. Então, é uma operação que também tem dois ou três, mais, tem uns três ou quatro anos de desenvolvimento. Ela atua aqui basicamente sequenciando o DNA como forma de fazer diagnósticos mais precisos, muitos em oncologia, mas também em outras doenças, como cardiologia, como doenças metabólicas raras em crianças e assim por diante. Então, é uma área que mais cresce na companhia, disparada. Ela é atrativa para médicos que gostam de genética médica, gostam de oncologia, médicos que gostam de pesquisa, porque aqui tem muita pesquisa ligada, e também muitos outros profissionais de saúde que são pares dos médicos, como bioinformatas, biólogos, engenheiros de produção, engenheiros de software, tem muita plataforma aqui, tecnologia. Então, é uma área que também há aí uma perspectiva de expansão cada vez maior ao longo dos anos, e a gente está muito confiante que isso vai crescer bastante também nos próximos anos. Então, isso é a genômica. Uma área relativamente nova para a gente é das empresas, é uma área que ela foca muito mais na saúde do colaborador de dentro de uma empresa, né? Então, imagina uma empresa que tem lá 10, 12, 15, 20, 100 mil funcionários. É sempre difícil fazer a gestão de saúde das pessoas, dos colaboradores de uma empresa. Então, nós temos uma solução aqui customizada para as empresas, no qual há uma atuação médica, e que ela envolve basicamente prevenção, né? Então, ela se aproxima um pouco da coordenação de cuidado, no sentido de formação do profissional, mas ela se aproxima muito mais de saúdes populacionais, né? Como é que eu faço para melhorar a saúde de uma população inteira, de 50, 70 mil pessoas, ao invés daquele indivíduo específico. Então, essa é também uma área que a gente tem bastante... A gente está muito estimulado com ela para os próximos anos. A outra área que a gente está investindo mais recentemente é uma área de tecnologia, né? A nossa estrela aqui é o NAVE, que é a nossa plataforma digital. Ela é uma plataforma que tem aqui um foco tanto em pacientes como em médicos, né? Então, é levar tudo que existe informação dos pacientes, seja no exame, seja em consultas, para dentro de uma plataforma, e fazer com que haja um grande repositório de dados na mão do paciente, empoderando o paciente para que ele tenha essas informações. Vocês devem ter percebido na jornada de vocês como é comum, né? Isso aconteceu com muitos de nós aqui, né? A pessoa tem um histórico de exames feito em algum lugar e aí, por alguma razão, ela vai fazer seu exame ou tem uma intercorrência numa outra instituição e a instituição 2 não consegue olhar os exames da instituição 1 porque não há interoperabilidade de dados, né? Então, essa é uma área muito interessante, é uma área que há uma expectativa de crescimento exponencial para os próximos anos, sem dúvida, tanto porque a plataforma, ela encanta médicos, para pacientes como encanta médicos, né? Então, aqui é um time que tem hoje algo próximo a 700, 800 pessoas, a imensa maioria aqui são pessoas de tecnologia, então, desenvolvedores de plataforma, engenheiros de software, cientistas de dados, pessoal de tecnologia mesmo, mas tem médicos também, né? Porque a gente reconhece que não tem como criar um produto mesmo digital para alguém sem que haja um papel médico nessa jornada. Então, é uma área que atrai muitos jovens, né? Que tem aí uma pegada em tecnologia e que se interessam por esse mundo de health tech e aqui tem também bastante espaço para se desenvolver, né? Dados, inovação, eu estou indo já para a parte final dessa, em toda essa relação aqui que a gente espera dos profissionais, né? Depois eu vou passar um pouco sobre a minha experiência pessoal. Dados, inovação também é uma área muito relevante para a gente, ela não é um pilar de diagnóstico, né? Um pilar de negócio, desculpa. Ela é uma base que sustenta a grande parte do que eu falei até agora, seja porque nós temos uma inteligência de dados que suporta tudo o que eu falei até esse momento, né? Então, algoritmos de inteligência artificial, time de analíticos, cientistas de dados, os BIs, né? Os business intelligence que dão sustentação para esse negócio. Grande parte dos profissionais aqui, de novo, são pessoas de tecnologia. Um outro médico acaba se encantando por isso, se migrando para esse lado. Por exemplo, hoje o nosso gerente de novos produtos que atua muito com dado é um médico formado e que resolveu abrir mão de toda a formação médica para trabalhar full time nesse segmento. É um dos grandes líderes nossos na companhia hoje nesse setor. Então, é uma área também que a gente tem bastante orgulho do que está sendo feito. Temos uma área de educação muito forte. Aqui os médicos têm um papel super relevante, né? Porque a DAS Educa é a nossa plataforma de educação. A gente tem aqui um número bem significativo de material gratuito para médicos, né? Então, é uma plataforma aberta com aulas, com podcasts, com lives, no qual os nossos médicos, né? E aqui, como eu falo, os nossos são, isso inclui tudo o que eu falei até agora, a gente está falando de mais de 10 mil médicos. Muitos deles gostam de dar aula, né? Então, aqui, quem é que está nesse mundo aqui são os médicos que gostam de ser professor, os médicos que gostam de dar aula, os médicos que têm o conhecimento como, assim, veículo propulsor, né, para o seu engajamento ao longo do tempo. Então, a DAS Educa é essa nossa grande plataforma. É uma plataforma que, ela era muito tímida até o COVID, depois do COVID ela explodiu, né? A gente tem hoje um número cada vez maior de pessoas ligadas a ela, acessando e interagindo conosco nessa plataforma. Então, aqui tem vários programas de pós-graduação. A DAS não tem uma, não atua no segmento de graduação média, mas atua no segmento de pós-graduação médica, com residências e fellows, né? Fellows, aquelas pessoas que já fizeram residência e querem fazer mais uma especialização em uma das áreas que eu falei até agora, e são poucas pessoas, tem algo próximo a 600 pessoas que ficam conosco por ano se desenvolvendo em uma dessas áreas, né? Então, a DAS Educa é um grande pilar nosso aqui de educação no futuro. Inovação aberta é uma área que é muito interessante também, ela caminha muito próximo à tecnologia, e aqui, basicamente, o que a gente faz é se ligar a startups, né? A gente tem uma área que fica dentro do Cubo, em São Paulo, que é uma área, é um grande hub de inovação aberta, e basicamente o que a gente faz, a gente busca startups de saúde, não só de saúde, mas muitos de saúde, que tem uma tese que é potencialmente transformacional. A gente faz isso de forma ativa, então fica buscando essas empresas, aqui é uma visão recente, né? Mais de 1.600 startups mapeadas no Brasil, e aí tem todo um funil ali de entrevista, avaliação da tese, e se essas startups são transformacionais, a gente convida elas para trabalhar conosco. Nós temos hoje 30 startups parceiras nossas dentro da comunidade DASA, são startups que atuam dentro do nosso hub de inovação, e a gente faz investimento nessas startups, a gente expõe elas no mercado. Eu, por exemplo, faço mentoria com os fundadores de startup uma vez por semana, como forma de motivar esse pessoal, que às vezes é o pessoal jovem, que terminou a sua formação. Muitos são médicos, outros são pessoas de tecnologia, de negócio, então a gente está muito ligado a esse mundo de startups também. muito foco em desenvolvimento de tecnologia, então aqui é uma área que expande muito ao longo do tempo, né? E está uma motivação muito grande dentro da empresa para fazer investimento em capacitação de profissionais, e a gente estimula muito isso, né? Eventos no exterior, quer dizer, a gente tem um recorde aí muito interessante de pessoas nossas que são palestrantes em eventos fora do Brasil, muitos trabalhos publicados com o nome DASA ao longo do tempo, então ter todo um foco aqui de investimento massivo em tecnologia, né? E por fim, a DASA Inova, um laboratório de inteligência artificial que a gente criou aqui dentro da DASA, foi criado em 2018, e é uma das grandes, grandes motores nossos de inovação, aqui a gente desenvolve algoritmos de inteligência artificial, machine learning, dentro de casa, algumas vezes com parceria com algumas universidades, mas na imensa maioria das vezes são os nossos médicos que, com suporte do time de tecnologia, que desenvolvem isso. Então, para você ter uma ideia, o superintendente da DASA Inova hoje é o médico, dentro do time dele tem aí, talvez uns oito ou dez médicos de formação diversa, que trabalham basicamente com inovação, parte do tempo, né? A gente reconhece que o médico do futuro é o médico que ele precisa ter espaço para desenvolver muitas habilidades, né? Essa história de ficar fazendo uma coisa só ao longo do tempo é insustentável, já é insustentável hoje, vai ser cada vez mais difícil sustentar, então a DASA Inova é um veículo aí para poder ajudar as pessoas a se diferenciar. E eu acho que, só antes passar para um pouco da minha experiência pessoal e depois abrir para perguntas e comentários, acho que, como eu falei no começo, a questão de propósito é um negócio muito sério para a gente, e quando a gente fala em propósito, a gente não pode esquecer daquilo que move uma empresa, seja uma empresa de dois colaboradores ou de 50 mil, né? Que é as pessoas, que são as pessoas, né? E as pessoas de uma empresa, além de ser a base de tudo, elas têm transformação constante. Nós não podemos simplesmente terceirizar esse problema. ESG é a forma, digamos, mais moderna de ver isso, né? Existiam outros nomes no passado, hoje é ESG, e ela trata vários assuntos aqui que são muito relevantes, como diversidade, inclusão, como a questão social e a questão de governança corporativa. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, tem vários pontos que a gente se orgulha muito, né? Vou passar dois dados aqui só para contextualizar. Meio ambiente e saúde, eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande em energia, a gente tem uma preocupação muito grande em emissão de CO2, uma preocupação muito grande em ajudar o Brasil, né? A gente fez no COVID uma iniciativa que nos orgulha muito, né? Que foi criar um laboratório para testar de COVID em parceria com o Ministério da Saúde. A gente fez 3 milhões de exames até esse momento, isso é quase que um em cada três brasileiros fizeram exame conosco. A DASA investiu nisso, né? Normalmente não foi, foi uma parceria, que a gente disponibilizou o nosso recurso capital humano e expertise para ajudar o Brasil. COVAX, que é a nossa vacina, que a gente participou de uma pesquisa clínica para desenvolver uma vacina 100% brasileira. E DNA do Brasil também é uma outra iniciativa incrível, né? Que tudo que a gente sabe hoje de genética vem do DNA de pessoas que não são brasileiras, né? São europeus, porque as empresas genéticas, as maiores, as principais, elas acabam sendo europeias ou americanas. Então, a base de DNA que a gente usa hoje é a DNA de um caucasiano, né? Isso no Brasil, em um país como o Brasil, não faz nenhum sentido. Então, a gente decidiu aqui resolver esse problema. A gente está sequenciando 15 mil DNA, 15 mil DNA de 15 mil brasileiros, uma parceria com a Google e com a USP, para poder criar o maior banco de dados genômicos do Brasil, que vai servir aí de banco de pesquisa e dados para o futuro, para gerações e gerações no ano dos anos. Então, isso é um pouco da DASA. E eu vou passar agora nos próximos 10 minutinhos antes das perguntas para o meu trabalho. Eu vou focar aqui um pouco no que eu faço hoje, onde é que eu vim, para dar um pouquinho de contexto, assim, né? Quer dizer, eu não cheguei até esse momento numa carreira que ela é previsível, né? Eu acho que isso vocês vão viver na vida de vocês. As carreiras são muito imprevisíveis, isso é ótimo, né? E eu costumo dizer que o meu trabalho é o trabalho dos sonhos, né? Eu, de fato, eu vivo um sonho porque eu lidero os médicos, né? Eu sou líder dos médicos da operação médica. Então, imaginem poder ter a chance de fazer uma transformação na saúde do país que a gente vive através de um processo de liderança de médicos, né? Então, eu como médico, de fato, eu me realizo fazendo isso, é um trabalho dos sonhos. Ele não é fácil porque os médicos, eles têm várias características que são peculiares a nós, né? Desde a dificuldade em ingressar na faculdade, a dificuldade financeira que muitos nós passamos, o tempo que a gente se dedica à profissão, as dificuldades de conciliar a vida pessoal com a vida profissional, as frustrações que a gente tem com doença, com saúde, com exemplos bons e ruins que nós temos na vida. Então, não é uma profissão fácil de ser vivida. Ela tem perdido relevância, infelizmente, no Brasil ao longo dos anos e mudar isso é o meu papel. Então, é de fato, é uma questão muito, eu acho incrível isso, é um trabalho de verdade dos sonhos, né? Como é que eu cheguei até aqui? A primeira fase, eu vou dar contexto aqui, eu tive uma infância em uma cidade muito pequena no interior, eu sou gaúcho, no interior do Rio Grande do Sul, tive uma vida muito ligada à família nesse momento e muito focada em querer, de fato, me desenvolver e tive a sorte de passar muito jovem na faculdade, né? Me formei com 22 anos, passei com 16 anos, me formei com 22 e foquei, digamos, que grande parte dos meus primeiros 10 anos de profissão entender o que é me ajudar na minha formação e aqui tem o que eu vou fechar essa minha apresentação com quatro grandes lições, né? A primeira é essa, a importância de um mentor, né? Mentor não vem a um acaso, né? É difícil de um mentor chegar assim para você, vai dizer, olha, eu sou seu mentor, né? Isso não acontece, né? É raro. O que acontece é muitas vezes a gente está em dúvida em que caminho seguir, o que fazer para se desenvolver, como é que a gente fica pleno, como é que a gente é feliz e às vezes um professor nos ajuda, às vezes um colega mais velho nos ajuda, às vezes um familiar que é médico ou que não é médico, mas que tem uma experiência de desenvolvimento profissional e eu tive essa sorte, né? E ter um mentor muito cedo, muito cedo eu fui para os Estados Unidos e tive um mentor que é esse senhor aqui à esquerda, que era um professor de neurobiologia e ele me deu alguns insights assim que até hoje me marcaram, né? Especialmente na questão da busca pelo conhecimento, né? Era um indivíduo que estudava 15 horas por dia, não tinha família, morava no hospital, praticamente a maior parte do tempo dele e tinha uma característica muito peculiar que era entender as coisas em profundidade, né? Quando ele ia estudar, por exemplo, uma doença, ele não ficava preocupado em entender como é que essa doença ela afetava um ser humano, ele queria saber como é que seria essa doença, por exemplo, no anfíbio, ele queria saber como é que era a embriologia de um anfíbio que pudesse explicar a manifestação dessa doença no cérebro de alguém. Então, ele foi uma pessoa que eu me inspirei nele, né? Essa é a minha foto, eu já tive cabelo mais escuro, né? Como vocês podem ver. essa foto é uma foto de 2001 e ela era um pouco emblemática porque foi em março de 2001, eu morei nos Estados Unidos nessa época, voltei um pouquinho antes do 11 de setembro, estava em Nova York nessa época e observe que em 2001 eu estou segurando na minha mão esquerda um aparelho de reconhecimento de voz, né? Então, que na época já existia isso no hospital, que na tela ali é a tela do sistema de tecnologia de informação, no qual a pessoa já gravava o texto e o texto automaticamente fazia a descrição do que estava sendo ditado com o texto escrito, né? Algo que depois acabou chegando no Brasil e hoje é a rotina na imensa maioria dos serviços de imagem que a gente tem no Brasil. Então, esse foi o meu grande mentor, né? Aqui meu ponto é que vocês deveriam sempre ficar atentos a isso e ao ter alguma dúvida de desenvolvimento profissional buscar alguém para ajudar vocês em carreira, tá? Isso vem de diversos nomes, né? Alguns chamam de mentor ou chamam de coach que não é a mesma coisa. Mentor é aquela pessoa que, em resumo, faz você pensar aquilo que você quer para a sua vida, né? O que não é fácil, né? Que precisa ter várias características regulares. Então, aqui está o meu primeiro ensinamento, o teu mentor, né? A segunda fase da minha vida baseada nesse meu primeiro mentor, né? Que me mostrou a questão do conhecimento foi em uma imensão acadêmica, né? Eu fiquei totalmente absorvido por isso, fiz mestrado, fiz doutorado, fui professor universitário, trabalhei com muita pesquisa e, obviamente, nessa época eu entendi que aqui vem a segunda grande missão, grande dica que eu dou para vocês, o poder do conhecimento, né? O conhecimento transforma, né? Não há dúvida. O conhecimento ninguém tira da gente. O conhecimento, ele, ele no começo, ele pode parecer meio que não faz muito sentido, assim, estudar uma área do conhecimento depois da outra, mas eu posso garantir para vocês que ao longo da vida a gente vai linkando uma área do conhecimento com outra e depois de muitos anos de vida a gente começa a perceber que aquilo que a gente aprendeu lá em fisiologia, começa a conversar com estatística, que depois começa a conversar com, talvez, um plantão e um exemplo de um gestor que a gente teve, um líder que não é um exemplo da gente e essas histórias que elas não têm conexão, lá na frente elas vão se conectando, né? E quem tem esse conhecimento profundo em várias áreas, ele se diferencia muito, né? E esse é um profissional que tem muito mais chance de se desenvolver do que os outros, né? Aqui está um pouco da minha história que eu falei no começo, então eu tive a chance de fazer mestrado, fazer doutorado, fazer pós-doutorado, eu fiquei dez anos da minha vida, né? Fazendo isso. Até 2011, quando eu voltei dos Estados Unidos e entrei na terceira fase da minha vida, que foi empreender, errei muito, né? O que é ótimo, né? Errei é muito bom porque a gente aprende, né? E ao empreender eu comecei a melhorar em gestão, né? Que é uma outra área que não era óbvia para mim no começo, mas eu fui atraído por ela porque quem trabalha com radiologia, que é o meu caso, né? Não sei se alguns de vocês aqui vão querer fazer radiologia no futuro, mas é uma área que tem muita relação com investimento, com negócio, né? E eu aprendi que gestão é uma coisa que motivava, né? Especialmente a questão que eu acho que ela é extraordinária que é liderar pessoas, né? A gestão te dá isso, né? Porque gestão não é um indivíduo que faz uma coisa, né? Até pode ser no começo quando é uma equipe de três pessoas, né? Mas quando é uma equipe de 40 mil, né? Não é a pessoa que faz, né? São pessoas que fazem algo acontecer e essas pessoas na grande maioria das vezes são lideradas por alguém que tem algumas características peculiares. eu tive vários líderes que me inspiraram ao longo da jornada e assim como conhecimento, assim como mentoria, liderança é um negócio extraordinário. Na DASA a gente tem isso como core, né? A gente tem vários programas de desenvolvimento de líder, essa é uma foto já de alguns anos, no meio aqui está o Pedro, que é talvez o, talvez não, o grande líder da nossa empresa, né? Um jovem visionário que apresenta a empresa que assumiu a DASA com 24 anos, né? Talvez mais velho que muitos de vocês aqui hoje e que hoje tem 30 e que lidera esse grupo todo de 40, hoje quase 50 mil pessoas, né? Então, dificilmente a gente percebe isso na graduação, tá? Ser, o que é ser líder, como é que um líder se manifesta? Porque isso, dificilmente ele é uma área que ela é extremamente explorada como outras áreas do conhecimento e do medicina, mas vocês podem ter certeza que vocês estão sendo expostos a isso, tá? Mesmo que de forma inconsciente, porque vocês estão liderando gente, alguns vão ser líderes de classe, outros vão ser as pessoas que vão estar aqui, por exemplo, motivando as pessoas a vir para esse call, né? Eu estava esperando aqui antes de entrar, né, Daniel, e percebi que tinha uma discussão ali que tinham pessoas que estavam motivando as turmas para vir aqui, publicando, não sei aonde, se era Instagram, onde é que era, para poder, no Instagram, acho que não era, né? Enfim, para poder motivar pessoas a participar desse evento aqui agora, nem sei quem é a pessoa, né? Mas, enfim, essa é uma pessoa que está liderando, né? Por alguma razão, está liderando pessoas, né? Então, a liderança é um negócio fantástico. E o que, como é que eu estou hoje, né? Eu acho que isso é uma coisa importante porque a carreira médica, assim como outras, não termina, né? Essa história de que eu vou me formar médico e depois as coisas vão acontecer naturalmente, esqueçam, não é assim. Ah, não, vou fazer a residência médica, depois as coisas vão ficar tranquilo. Não é assim, não existe como parar mais de buscar conhecimento. Porque o mundo está em transformação, né? A gente usa uma frase aqui na DAS engraçada que se você não esquece, né? Se você não sabe o que está acontecendo, você está no lugar certo. Porque o mundo, ele é um mundo em ebulição, né? E é muito difícil as pessoas, especialmente médicos, que a gente forma com uma coisa até quase pragmática, assim, né? De fazer as coisas no seu tempo, devido e tal. O mundo está em transformação, eu estou vivendo isso, vocês vão viver isso. não precisam enlouquecer com esse negócio, aproveitem. O mundo de transformação, ele é um mundo mais complexo, ele é um mundo mais volátil, né? Ele é mais ambíguo, mas ele tem o poder de fazer com que a gente entenda e até crie o mundo que a gente quer de fato viver no futuro, porque a saúde é um negócio que transforma, né? Se a gente estivesse aqui trabalhando numa área, por exemplo, de um outro setor, né? Que talvez a gente não estivesse discutindo isso. Mas saúde, eu posso garantir para vocês que a gente mexe com a vida das pessoas, né? Fim de Covid, que nos últimos quase dois anos do Brasil foi basicamente ciência e medicina, né? Seja fazer teste diagnóstico, seja trabalhar em CTI, seja usar vacina, usar vacina, seja o que for, né? Então, transformação é um negócio que eu tenho vivido, vocês vão viver isso também. Covid mudou a vida de muitos de nós, não foi diferente comigo, né? Eu tive o privilégio, o desafio de liderar o comitê de Covid da DASA que continua até hoje, quase dois anos já, com reuniões que antes eram duas vezes por dia, hoje são reuniões semanais, porque a doença continua perto da gente e foi um período aí de muita ambiguidade, né? Muita pressão por um lado, mas muito conhecimento pelo outro e mudou a nossa vida e isso continua pegando. Mas eu acho que, e esse é o último slide, a última fala que eu queria dizer para vocês nesses nossos 45 minutos aqui, eu, de fato, estou tendo a chance de ter uma missão de uma vida, né? A gente passa, a nossa vida tem um momento para acabar, alguns morrem jovens, outros vão morrer com, na média, com 65, 70 anos, outros vão viver até os 85, 90, alguns mais. E não é incomum de passar uma vida inteira sem ter algo transformacional, né? E eu estou tendo essa chance na empresa que eu trabalho e aqui é um convite para vocês que vocês sempre fiquem abertos, né? A esse momento que um dia pode aparecer para vocês também, de vocês estarem, seja num hospital pequeno, no interior, numa cidade interior do Brasil, seja num grande centro, fazendo algo transformacional. Muitas vezes a gente se depara com algo que, de fato, é transformacional para as nossas vidas, né? E depois que passe tempo ele não volta mais. Então, não desmereçam isso, né? Fiquem atentos porque a gente está sempre exposto a algo que pode, de fato, ser uma missão de uma vida. Eu, felizmente, estou vivendo isso. Está longe de acabar, é o que me motiva e eu tenho certeza que vocês vão ter a chance na onde vocês estiverem de passar por isso em grau maior ou menor, né? Aproveitem porque, de fato, a gente está num setor que ele é potencialmente transformacional para todos nós, né? Agora, Daniel, eu queria falar para vocês, está aqui meu e-mail, quem quiser, enfim, me escrever, algum comentário, crítica, por favor, fique à vontade. E aí, Daniel, não sei se a gente tem alguns minutinhos, eu estou disponível aqui sem quem quiser fazer uma pergunta, compartilhar minha tela aqui, a gente pode voltar para se enxergar e aí estou à disposição, tá? Obrigado, pessoal. Legal, Leonardo, é muito bom, enfim, acho que é inspirador, na verdade, né? Não só é o que a Dase é hoje, mas, enfim, essa sua história, essa sua trajetória, acho que para os nossos alunos e alunas, é, sim, é um insight do que pode ser a carreira médica para muito além do que a gente, às vezes, pensa dentro das quatro linhas fechadas, né? O conhecimento para transformar pessoas é um dos pilares também aqui da nossa instituição, enfim, então foi muito legal. O Leonardo Nasser, que não se identificou aqui da onde, de qual das unidades, enfim, mas ele faz uma pergunta um pouco genérica, né? Mas eu acho que é uma pergunta que impacta a gente, né? Ele pergunta, doutor Leonardo, qual prognóstico o senhor faz para a medicina nos próximos dez anos, né? E aí, se o Leonardo me permite, eu vou pegar um gancho na pergunta dele, mais especificamente, na radiologia, no diagnóstico, né? Um dos pilares do grupo DASA, como é que você enxerga nos próximos anos a questão da inteligência artificial? Vai mudar muito? Não vai? Os nossos, enfim, quem pensa em fazer radiologia vai ser essa radiologia que você foi formado ou não? Ou vai ser uma coisa completamente diferente? Boa. Leonardo, eu acho que prever futuro sempre é um risco, né? Ainda mais que está sendo gravado, eu estou vendo aqui, daqui a pouco lá no futuro vão olhar, então eu acho que não é bom prever muita coisa, eu acho que melhor do que tentar prever, tentar ou não tentar, é observar as tendências, né? O que está acontecendo de verdade do ponto de vista de tendências, curvas de tendência. Então, alguns pontos específicos que eu queria destacar depois eu fecho a pergunta de explorância com a inteligência artificial. investimento em saúde não para de aumentar no mundo, né? O Brasil não é diferente. As faculdades de medicina estão se desenvolvendo. Vivemos uma crise, estamos vivendo uma crise que colocou a ciência e a medicina no centro do palco, do debate em relação ao futuro das pessoas, né? Eu sou uma geração que estudei estatística quase que de uma forma despretensiosa, saber sensibilidade, especificidade, valor positivo era um negócio que a gente estudava muito mais para fazer pesquisa. Hoje, qualquer pessoa fala sobre sensibilidade de uma vacina ou de um teste diagnóstico. Então, a saúde, ela veio para o centro, por causa do COVID. Então, eu vejo com excelentes olhos o futuro da saúde no sentido de crescimento do tamanho do mercado, de possibilidades de empregabilidade, de capacidade de transformação, tá? Isso eu vejo com ótimos olhos. Mas eu também vejo, mas não, e também eu vejo um mercado muito diferente, né? A chance de um médico formado há 20 anos ter algo previsível na sua carreira era muito alta, né? A pessoa se formava, fazia residência de três anos, às vezes nem fazia residência ou até um ano, dois, e se estabelecia em uma cidade e tinha ali uma vida plena, um nicho de trabalho e tal. Essa previsibilidade eu não vejo mais acontecer, tá? Então, isso, eu acho que essa é uma primeira mudança. E a segunda mudança, que é uma consequência da primeira, é que para enfrentar isso, os médicos do futuro, isso não deve mudar em 10 anos, eles vão ser testados e provocados a adquirir novas competências, né? E não é somente aquilo que a gente aprende como médico na formação. Tipo o quê? Tecnologia é um exemplo, não tem como a gente imaginar 10 anos sem que a tecnologia entre mais na medicina do que ela é hoje, né? Esse é um exemplo, né? Competências antigamente chamadas de social skills, né? Que eu até não, ou soft skills, né? Que eu não gosto muito, que eu acho que é muito mais human skills, né? Essa coisa humana, ela vai voltar também com alta probabilidade, né? Não dá mais para a gente imaginar um médico com informação que tenha pouco, que não gosta de pacientes, por exemplo. Não é incomum, a gente via no passado assim, médicos que, de certa forma, tinha uma relação médico-paciente meio engraçada, assim, até para não dizer ruim. Eu não consigo enxergar isso no futuro, tá? Porque as pessoas entenderam já, os pacientes entenderam que isso é importante para eles também, né? Somente o médico que tem o topo do conhecimento, não necessariamente ele é o melhor médico para o paciente, né? Às vezes o médico até talvez não tenha conhecimento técnico extraordinário, não tira 10 na prova, até nem sabe o último guideline que saiu no mês passado, mas é um cara empático, ele toca no paciente, ele seguramente ele vai ter um desfecho melhor, uma alta probabilidade de ser melhor do que o primeiro. Então, é assim que eu vejo o futuro. No caso do inteligente artificial, aqui a resposta é mais pragmática, eu não vejo a inteligente artificial substituindo o médico, a gente tem muita experiência nisso já, tem 4, 5 anos aí de jornada, por várias razões, tem questões legais, tem questões até de dados, interoperabilidade, segurança de informação. Dito isso, eu vejo muito médicos se apoiando em tecnologias como inteligência artificial para se diferenciar. E aí, de novo, quem não souber disso pode ficar para trás, né? Então, a provocação é que quem for fazer radiologia seja um bom cara de tecnologia também, faça cursos de... Não precisa fazer Python, né? Assim, para fazer, saber programar, acho que não sei se precisa fazer isso, mas que tenha, que entenda o que se perde uma tecnologia discutiva, eu acho que é super vantajoso, né? Então, é um pouco disso, Daniel. É legal, Leonardo, adorei essa definição de human skills, acho que é por aí, né? Acho que médico tem que gostar de gente, né? Docente também é também um pouco assim, então, é fundamental, eu acho que cada vez mais isso vai fazer a diferença. Queria, a gente tem aí mais uns minutinhos, queria te perguntar uma coisa para os nossos alunos e alunas sempre também se batem um pouco e você traz aí uma experiência sua que eu entendi que foi super importante, mas queria saber sua opinião agora em torno de 20 anos depois, é a questão de formação, alguma parte da formação ou alguma experiência no exterior. Antigamente, isso até do ponto de vista técnico era mais, era fundamental eventualmente, porque conhecimento, às vezes você tinha que ir lá para adquirir, hoje em dia isso com a tecnologia é menos, né? Então, eu lembro de assinar New England em papel, chegava não sei quanto tempo depois, hoje em dia quarta-feira à noite sai no e-mail de lá, sai no nosso e-mail aqui, né? Então, só o conhecimento acho que talvez não seja, mas essa experiência enfim, acadêmica no exterior, como é que você enxerga isso ainda como algo importante, se for possível, foi um diferencial para você? Para mim foi um super diferencial porque eu vivia essa era, assim, a era até para a internet, então não tinha como buscar conhecimento sem estar lá, né? Então, acho que isso mudou, obviamente, então fez uma muita diferença para mim. Por outro lado, apesar de a informação ela ser quase uma comodity hoje, ela tem que alugar de forma gratuita, o que eu acho muito difícil ainda é conseguir linkar os diversos níveis de conhecimento, né? e isso eu ainda não consegui acreditar que a gente vai conseguir ter de uma forma isolada, tá? Uma pessoa dentro de casa com toda a informação do mundo, ela talvez não tenha a mesma chance do que um outro cidadão, talvez com metade da informação, mas morando num campus universitário de algum país diferente. Nem que seja para saber como é que um profissional de um outro país pensam, né? E eu acho que essa é a sacada, assim, como eu falei lá no poder do conhecimento, que isso que a gente, no fundo, no final da jornada, tudo são pedrinhas, né? É uma parede, um tijolo, é uma experiência diferente, seja local ou fora, é um congresso, é uma dor, é um trabalho que a gente escreveu, é um artigo que a gente leu, é uma experiência ruim fora da medicina, então é um conjunto de blocos de informação que vão criando uma história, né? Então, nesse contexto, eu acho que eu estimulo, sim, que as pessoas continuem tendo isso, hoje é mais difícil em alguns países, por várias razões econômicas até, por outro lado, os países também tem muito mais abertos, né? No sentido de cursos de duração, experiências um pouco mais híbridas, Parte online, parte física, e eu acredito muito nesse modelo e incentivo para quem puder fazer que o faça, tá? Porque é nessas transições, né? Entre pessoas, entre níveis de conhecimento e que eu acho que as pessoas vão acabar se diferenciando, tendo experiências que lá na frente talvez façam diferença, né? Por alguma razão. Então, eu acredito nisso, sim. Legal, né? São essas coisas que a gente, enfim, vai ganhando, como você falou, né? Os conhecimentos, de repente a fisiologia, aquilo que você estudou aqui, o que você leu, enfim, lá na frente pode, pode e vai de alguma forma agregar na carreira, né? Leonardo, mais uma vez, nosso tempo está esgotando aqui, mais uma vez, acho que foi muito, muito legal esse papo, acho que deu uma ideia para os nossos alunos e alunas, enfim, de uma grande companhia, um líder de mercado e a sua parte humana, individual também, acho que deu muitos insights, enfim, é claro que nunca tem a receita de bolo, né? e nem é essa a proposta, mas é ser impactado por essas experiências, enfim, de pessoas que trilharam aí uma carreira efetivamente, né? Que é o nosso idomé de carreiras aqui e tentar preparar da melhor forma os nossos alunos e alunas para um pouco mais do que além da formação técnica, que talvez essa às vezes é a parte às vezes mais difícil também, mas eventualmente com menos percalços. Então, te agradecer mais uma vez, tá? Foi um prazer você estar aqui com a gente, agradecer aos alunos e alunas que tiveram aí também, lembrar eles para preencher o link aí, o Forms, para ganharem as horas de atividade acadêmicas complementares. Tá bom, Leonardo? Obrigado aí mais uma vez. Obrigado, Daniel, obrigado a todos, é um prazer estar aqui, espero que vocês tenham aí plenitude na jornada de vocês, sejam bastante ambiciosos nos sonhos e que de fato se realizem. Obrigado. Legal, boa noite pessoal, estamos encerrando aí mais um Carry Day do Idomed Carreiras. do Idomed Carreiras. Do Idomed Carreiras. Obrigado.